Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar mais um vídeo, depois de algum tempo, né, sem gravar. Mas é que aconteceu algumas coisas e... A principal delas foi minha cirurgia, que já aconteceu, já passou e já tudo bem. Agora eu só estou me recuperando. Eu vou gravar um vídeo à parte pra vocês sobre a cirurgia, como foi... Porque se alguém tiver, né... Porque se alguém tiver esse probleminha, já pra ficar meio explicadinho. Hoje eu vou gravar um dia de comprinha, digamos assim. Nós vamos em algumas lojas, comprar algumas coisas pro chá de bebê do Murilo. Eu também vou numa loja ver se eu acho tecido, o que mais? Eu tô querendo ir numa loja de MDF também. E eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Pra matar um pouquinho a saudade, porque eu também fico morrendo de saudade de gravar vídeo pra vocês. Então é isso, tá? Então agora eu estou aqui na minha mãe, tô esperando elas. Porque a minha irmã e a Maria Rita... As duas são minha irmã, né? E minha mãe também vão comigo. Então é isso, tá bom? E na hora que eu estiver indo, eu gravo mais pra vocês. Então, até mais tarde. Estamos entrando aqui no açaí. O açaí é tacadíssimo. Aí entrou errado. Aí entrou errado, mas... Não é verdade. Tem lugar que vai se soar, né? Ele pode ir. Pode, né? Tem de laranja, abacaxi, tangerino e tem de uva. Esse é do quê? Maracujá. Suquinho do Hulk. Olha o suquinho do Hulk, mãe. Do Hulk, do Homem de Ferro. Melhor par do mercado, né, Paulo? Oi. Maria Rita, não está sozinha aqui. O quê? Não está sozinha. Você não está feliz? Feliz, você veio? Não sei do nada. Tá bom, vamos ver bala, Felipe namorou. É. Ah, o que você vai ver? O que você vai ver? O que você vai ver? lowrôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôqôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Se inscreva no canal. 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 E já estamos com o carrinho cheio. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Marinha, você vai comer o quê? Eu vou com a mãe. Mãe, fala oi pro meu povo. Oi. Gente, tá um calor, só pela misericórdia do Senhor Jesus. Agora vem na loja de imóveis aqui. Eu esqueci de gravar na loja MDF, mas depois eu mostro pra vocês o que eu comprei. Tá bom? Então é isso. Então é isso. É uma torre de uma torre de paris. É uma torre de paris. Torre Eiffel. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Ai, que lindo. Tchau. 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 Tchau.